Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto. E hoje vamos falar sobre a SEC, sobre a queda do Ucrash, do Bitcoin e a sua recuperação. Então, hoje o tema é mais relacionado com isto, com mais uns dados estatísticos de como ganhar dinheiro. Para mim, vou-vos dizer que foi espetacular. As pessoas têm medo destas notícias. Eu lembro-me tão bem quando fui lá da pandemia e caiu durante meia hora até os 4 mil dólares e eu investi todo o meu dinheiro nessa queda e claro, para quem se recorda, ele recuperou imediatamente. Foi só meia hora. E aqui não foi meia hora, foram dois dias, um dia e meio, que também aconteceu a mesma coisa. É assim, eu quero referir isto com muito carinho. Eu não sou trader. Já fiz muito trading quando vivia na Malásia, tirei um curso, passava o dia todo em cima do computador. Mas para ser trader e para se ganhar dinheiro a sério, você precisa de investir horas e horas e horas e horas e horas e horas nisto. E por isso eu não faço. Mas, quando eu vejo algo assim e eu tenho liquidez, ou seja, dinheiro no banco, eu aproveito. Então, eu tive sorte desta vez porque eu acertei aqui no fundo, comprei mais ou menos por aqui, com este picozinho, acho que foi aqui neste picozinho e vendi mais ou menos aqui, vendi hoje, comprei aqui, comprei aqui Bitcoin, comprei aqui a render e vendi os meus bitcoins aqui. e o render é para 2025, como eu costumo dizer, para vender em 2025, mas o meu Bitcoin foi só mesmo para fazer assim uma transação rápida e ganhar um bom percentual, por isso o percentual que eu ganhei foi cerca de 8%, ganhei 8% nesta transação, o que é espetacular. Então, é, porquê? Porque, depois já tive sorte, acertei no final, normalmente o que me acontece é quando eu compro aqui isto ainda cai mais, depois tenho que estar à espera uma semana ou duas para que ele recupere, mas aqui acertei realmente, e aqui estive à espera, quando isto agora começou a descer um pouco mais, eu vendi, tá? Então, esse é o objetivo, tenho sempre uma parte para fazer estas brincadeiras, comprar e vender, e outro é o investimento de longo prazo, que é o DCA, que eu faço todos os dias. E isto acontece devido a razões que eu já falei ontem, e tenho falado consecutivamente nas diversas razões, eu mostro por dados estatísticos, de quem fica no mercado é quem ganha mais dinheiro. Pessoas de longo prazo ganham mais dinheiro e compram dos de curto prazo que perdem o dinheiro. Está aprovado por números, não é assim nada de especial, é simplesmente assim. Vejam o vídeo de ontem que eu explico muito sobre as estatísticas todas e os casos de uso sobre isso, tá? Então, o que é que aconteceu? Para quem não teve a par do acontecimento, foi que os Estados Unidos estão a intensificar a repressão às criptomoedas, eles os chamam a Operação Shock 2, que é estrangulamento, a Operação Estrangulamento, nas criptomoedas. Então, abriram a SEC, abriu uma ação judicial contra a Coinbase e a Binance, tá? E por isso, eu penso que sejam os robôs que fazem, quando saem estas notícias, que automaticamente vendem, também depois os shorts, também são precisos de ser liquidados e as pessoas perdem dinheiro, e então, isso faz uma cascata de queda do Bitcoin e, como consequência, todas as outras altcoins vão pelo caminho. Normalmente, quando o Bitcoin cai, por exemplo, 10%, as outras moedas caem 12%, mas também quando o Bitcoin sobe 10%, as outras moedas sobem 12%. É mais ou menos assim. Não estou a dizer que são números exatos, mas é isso que acontece, tá? Então, quando o mercado está em queda, é bom ter Bitcoin para não se perder tanto valor de mercado como nas altcoins. Quando o mercado está em subida, é melhor ter as altcoins. Eu já vou falar mais sobre isso também, tá? Mas medo de quê? E eu tenho esse medo de quê porque, por exemplo, a Cathie Wood comprou agora, aproveitou esta queda, Coinbase 21.6 milhões de ações da Coinbase. Estão a ver? Enquanto o processo da SEC faz com que as ações se despenquem. Aproveitar! E eu tenho falado nisso. Nós temos que seguir os bilionários. Quando os bilionários compram, nós compramos. Quando os bilionários vendem? Nós vendemos. Nós não temos a equipa que eles têm. Não tem aquele pessoal todo de análise para analisar cada empresa, cada tendência, cada isto, cada aquilo. Mas nós podemos copiar o que eles copiam. Se eles são bilionários, é por alguma coisa. Eles têm as conexões, eles conhecem as pessoas certas, eles estão a par de tudo o que está a acontecer. E eles apostam normalmente nos cavalos certos. Não estão sempre certos, mas estão cerca de 80% do tempo certos. Vejam só. E os Estados Unidos estão a fugir das criptas porque, claro, há muita notícia na televisão, há muita notícia negativa e as pessoas mal informadas vendem as suas moedas. E reparem, o supply ou fornecimento de cripto na Ásia subiu cerca de 10%. Não, subiu 9,9%. Para ser exato, nos Estados Unidos baixou 11%. 11%. Então, o que quer dizer é que parece que tudo o que a Ásia compra é quando os Estados Unidos está vendendo. na Europa está com 1,1% e está estável. Não está acontecendo nada. O pessoal deve estar distraído com a guerra e não está prestando atenção ao que se passa no mundo cripto, infelizmente, para eles. E isto tudo por causa destes dois amigos que têm estado a fazer a operação, estrangulamento e fizeram cair as moedas. É verdade. Está aqui os alvos da SEC. BTC, Ethereum. Eu não vi ainda eles a falar do Ethereum, mas estas são as moedas que eles falaram, que são securities, que são títulos. E por isso, elas caíram todas elas. Ficou tudo em saldos para nós comprámos mais. Eu tenho a maior parte destas moedas. Estava aqui a ver. Sim, tenho a maior parte delas. E com isto tudo, apesar dos ataques, apesar de tudo, passámos da temporada Bitcoin para a temporada altcoin. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no top 100 de mercado, de value, market value, de valor de mercado, tem que traduzir de inglês, que é a minha mente, nestas coisas, pense em inglês. Achei altcoins de valor de mercado, o top. Se subirem mais em percentual que o Bitcoin, então quer dizer que estamos em altcoin. E, puxa, tivemos aqui durante tanto tempo com uma dominância muito grande de Bitcoin. Tudo isto aqui é temporada altcoin. E agora subiu para 51%, o que quer dizer que a temporada, está ali no limite, mas a temporada alta de altcoin. Ok? Então, esta é a altura. Quem comprou antes, agora está ganhando. Eu avisei! Eu avisei, amigos. Eu avisei. Eu avisei. Não digam que eu avisei. Por isso é que, reparem, eu comprei altcoin, nesta queda, para segurar e vendi o meu Bitcoin que eu usei para fazer uma trade. Ok? Outra coisa também nas moedas estáveis versus Bitcoin é que teve uma queda muito grande nos últimos meses. Dois meses, aproximadamente. O azul é as moedas estáveis. Caiu. E o Bitcoin subiu e depois manteve-se estável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas venderam as moedas estáveis para comprar Bitcoin. E por isso é que eles estão, mais ou menos, inversos. Apesar das moedas estáveis terem caído muito mais do que subiu o Bitcoin. Porque as pessoas não compram só Bitcoin. Compram também muitas altcoins. Além disso, para nós nos rirmos um pouco e para fazer a conexão com a imagem deste vídeo do Gary Gensler, é que o caso, o caso da SEC contra a Solana, que é uma das moedas, eles apresentam aqui o caso. E está em inglês porque eu só consegui arranjar a imagem daqui das frases sobre a Solana que eles disseram. Então, eles estão a apresentar o caso contra a Solana e escrevem assim. Julho de 28 de 2019, disseram que a Solana consegue fazer 50 mil transações por segundo. É espetacular. Fazendo com que ela seja a blockchain com a melhor performance do mundo, descentralizada e escalável. Também a equipa da Solana é composta por técnicos pioneiros do mais alto nível de empresas, do mais alto nível. E têm-se focado a construir uma tecnologia que é preciso para a Solana funcionar com uma performance groundbreaking, assim, inovadora. Com standards inovadores. Parece que estão promovendo a Solana, certo? O que é que eles dizem mais? Dizem aqui mais uma coisa. Também, aqui também dizem assim. Conseguem ter uma capacidade de 65 mil transações por segundo. Hoje em dia, estão aumentando. Cerca de 10 mil vezes mais rápida que o Bitcoin. 4 mil vezes mais rápida que a Ethereum. 35 vezes mais rápida que a Ripple. E até mesmo 2,5 vezes mais rápida que Visa. E está projetado que esta velocidade pode dobrar em capacidade a cada 2 anos com os melhoramentos em hardware e bandwidth. E a velocidade da internet. Então, é espetacular. Eu não entendo como é que eles fazem um caso promovendo isto tudo. Vocês estão vendo aqui porque é que eu amo tanto a Solana. A Solana é uma das minhas moedas favoritas. Se não a favorita, acho que ela tem o melhor caso de uso. É a mais barata, etc. Eu possuo. Apesar dela ter ficado um pouco afetada pelo negativismo do encerramento e da falência da FTX. Acho que é uma moeda espetacular. E nós temos que seguir a boa tecnologia. Não podemos só seguir aquele mundo das apostas. Temos que seguir a boa tecnologia. E aqui estão os casos da SEC que não fazem também muito sentido. Continua aí o palhaço em jogo. Porquê? Porque da Binance, estou aqui, eles acusaram a Binance de estar a usar estas moedas. Atom, BNB, Solana e por aí baixo. Da Coinbase não falaram da Atom, da BNB, que eles não têm. BSD também não têm. Coti, eu não sei. Mas tem Atom, a Coinbase tem Atom, tem Solana, tem ADA, tem Matic. Então, eles aqui não bateram certo. Porque todas estas moedas existem na Binance também. Então, porquê é que não fizeram um caso único, acusando as moedas que eles têm ambos? Porquê é que ambas a Binance e a Coinbase terem? Porquê é que, por exemplo, a ICP não está aqui no pacote da Binance também? Não está aqui no MEI? Porque ambas possuem. Estão a ver a NIR também. 10 também, a Binance também tem. Porquê é que não acusaram a Binance com a 10? Então, não faz sentido. A não ser que trabalhem com equipas separadas, que não se falem, cada um vai tratar do processo, etc. Inclusive, a Coinbase foi processada por 10 estados diferentes dos Estados Unidos. Dizem que querem afogá-los em papel. Mas eu vou vos dizer uma coisa. Isto vai durar anos, tá? As pessoas assustam-se com estas novidades e a moeda cai e, quem sabe, compra. E quem vende, perde. Depois vão comprar. Se calhar houve pessoal que já comprou quando ela estava na subida outra vez. Estão perderam o dinheiro. E, já agora, por favor, não se esqueça de dar-me um joinha se gostar do meu conteúdo. Ajuda-me sempre a crescer o canal. Temos estado a vir a crescer espetacularmente bem. Crescemos nas últimas duas, três semanas mais do que o resto do ano. Por isso, agradeço imenso o vosso apoio. E subscreva se quer conteúdo que não há mais igual na internet sobre este assunto. Dada, pelo menos, da forma como eu mostro com os dados estatísticos, etc. Outra coisa que eu quero falar é sobre as transações do Bitcoin, Ethereum e Solana. Por isso, são redes bastante conhecidas, não é? Para quem está neste mundo há algum tempo. E, reparem bem, isto é a Solana. Que está em 24 milhões de transações. A Ethereum tem 11 milhões, que é esta cinzenta. E a Bitcoin tem 421 transações. E isto é ao longo dos dias, ao longo das semanas. Da semana a semana. Meus amigos, cuidado. Porque eu estou avisando, tá? A Solana, nível tecnológico, para mim, é a melhor de todas. E eu não ganhei nenhum por estar a falar da Solana, tá? Vou comprar mais. Já tenho alguma coisa. Não é muito. Não é um percentual. Mas vai se transformar num percentual grande a partir de agora. Porque já tenho as minhas altcoins. Aquilo que eu queria comprar de altcoins, eu já tenho tudo. E por isso agora vou me focar só em bens de alta qualidade. Lembra-se que eu nem sequer Ethereum tenho. Por isso agora vai começar a chegar a altura de eu começar a investir em moedas de qualidade. Eu gosto de ter um portfólio equilibrado, tá? Então, reparem, a tecnologia, quem ganha dinheiro é quem tem a longo prazo, é quem tem a melhor tecnologia. É para onde vão as aplicações, é onde vão os desenvolvedores, etc. E a Solana está aí a bater os pontos na maior parte, pelo menos no crescimento, tá? Também temos a mineradora de bitcoins em El Salvador lançada com um investimento de 250 milhões. É só assim uma novidade à parte. Eu deveria ter colocado isto fora daqui do processo judicial, enganei-me. E o processo de Ripple, que este é outro. Eu também vou, é uma das coisas que eu vou comprar em Ripple. Não comprei hoje, vou já dizer, porque fui analisar o gráfico e ela continua em queda. Não recuperou da queda de ontem e então é esperar um pouco e ver o que é que acontece. Temos o processo judicial da Ripple. Nós achamos que isto vai ficar resolvido este mês. Foi o que o advogado principal da Ripple disse que vai ficar resolvido este mês. Ele disse nas próximas semanas, há duas semanas atrás, por isso eu achei que junto seria o mês em que ficava resolvido. Já vamos desde 2020 com este processo e que a SEC tem apenas 3% de chance de ganhar. Eu acho que este ataque à Binance e à Coinbase é exatamente porque a SEC está esperando perder contra a Ripple. E digo-vos uma coisa, a Ripple gastou 200 mil dólares neste processo, 3 anos. E a Binance e a Coinbase têm muito mais dinheiro que a Ripple. Eles podem tentar fazer todos estes processos, mas eles vão dar luta e não é por falta de dinheiro que eles não vão lutar contra a SEC. E disse-te que vai haver uma grande subida da Ripple aqui, que pode subir desde os 50 centavos para os 10 dólares. Será? Nesta altura do mercado, não acredito que vá para os 10 dólares. Mas se eles ganham, se saem notícia que eles ganham, acredito que a moeda vai explodir. Por isso, eu vou pôr um pouco do meu investimento aqui, porque eu acho que poderá ser bom. Poderá ser bom. Se eles perderem, também pode-se perder tudo. Por isso, cuidado. Não se esqueçam que para grandes perspectivas de lucro também há grandes riscos. Então, a gente está aqui, mas nesta posição, mas as chances de ganhar são grandes. Então, meus amigos, é isso. Por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça do seu joinha. Subscrever o canal para mais vídeos. Todos os dias eu coloco aqui um vídeo às 17 horas. Por isso, até amanhã às 17 e tenha um resto de dia espetacular. Tchau, tchau. 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 Tchau.